Essa é a Micaela Lengar Silva. Ela tem encefalopatia hipoxo-isquêmica. O nome é complicado, mas quer dizer que ela tem uma doença degenerativa que prejudica os movimentos. Por causa das complicações de saúde, com apenas 9 anos, ela não consegue andar. E para não piorar, usa botas ortopédicas. É a avó quem cuida dela desde bebê. Por isso, a menina chama a avó de mãe. Ela depende da Dona Maria para tudo. Tem que pegar ela, dar banho nela. Depois eu ponho ela na cadeira, levo lá na cama, no sofá troco ela. Depois põe na cadeira de novo. Tem vezes que ela cansa de ficar na cadeira. Ela fala, mamãe, põe eu na cama. Aí vai eu pegar ela, põe na cama. A família não tem nem comida. A despensa não tem quase nada. E a geladeira está vazia. Elas nem almoçaram nesta segunda-feira por falta de alimentos. O que você almoçou hoje? Até agora nada. Por quê? É que tinha pouca coisa. Não tinha mistura? Não. Não tinha verdura? Não tinha carne? O bom dela é que ela compreende. Ela fala, mãe, compra uma asinha de frango para mim e fala, hoje eu não tenho dinheiro. Olha que a mamãe tive, ela compra. Então tá, mãe. A sorte de mim é essa. Ela não chora, ela não esperneia, não faz nada. Dona Maria disse que tem momentos que faltam palavras para explicar as condições de vida para a criança. Mesmo com a pouca idade, a Micaele compreende a situação da avó. Para ter uma vida mais digna, a criança precisa de uma cadeira de rodas motorizada, já que a avó não consegue ficar empurrando a menina. Fraldas geriátricas tamanho M e cerca de 11 mil reais para comprar uma prótese nova, depois da cirurgia que a Micaele vai fazer para poder andar. A situação deixa a gente emocionado, a gente fica até com o coração partido. A Mariene é madrinha da Micaele e foi ela quem chamou a nossa equipe de reportagem. Por quê? Para tentar ajudar a Micaele na cirurgia, nos alimentos, nas fraldas, na qualidade de vida, tentar dar uma qualidade de vida melhor para ela, que no momento a gente não tem. E a gente percebe que mesmo vivendo sem muito conforto, sem muito luxo, ela não tira do rosto esse sorriso lindo, né? Não, ela é uma menina sempre alegre, ela não reclama. Se tiver só arroz, ela come só arroz. Se tiver o feijão, ela come só o feijão. Ela nunca reclama e ela entende muito quando a gente fala que não tem. Mariene, a cirurgia, o SUS garante a cirurgia, mas a prótese não, né? Não, não garante. Então quer dizer que ela não consegue hoje esticar a perninha? Não consegue, ela tem muita dificuldade, por isso que ela não anda e a gente tem que carregar ela o tempo inteiro, tanto para dar banho, o deslocamento. Então esses 11 mil reais é para comprar uma prótese? Isso, para comprar a prótese para ela. Hoje como que ela consegue ficar em pé? Ela não consegue? Tem que pegar? Ela não consegue. Para tentar a gente tem que fazer isso aqui, ó. Ela não consegue ficar as perninhas? Não, não consegue. E a dificuldade é muito grande. A dona Maria, por ser muito idosa, ela também tem muita dificuldade de carregar. E você entrou nessa campanha aí para... Para ajudar, dar uma qualidade de vida melhor para ela e principalmente para a dona Maria, que já tem uma idade muito avançada. Você como madrinha fica emocionada ao ver a situação dela? Fico muito emocionada, porque ela, além de todos os problemas que a gente tem, ela é uma criança muito feliz. Elas moram nesta casa simples, na região leste de Anápolis. Não tem nenhum conforto e é bem quente. A Micaele dorme aqui nessa cama junto com a avó. O quarto não tem muito conforto. O telhado também não tem gesso. Uma casa pequena, simples, uma casa quente. Mas o que não falta aqui é amor. A avó cuida muito bem da Micaele, mas olha só as condições. O banheiro não tem nenhuma adaptação. A lâmpada não funciona. Para a Micaele tomar banho, a avó coloca ela nessa cadeira de fios, puxa para o cantinho para ficar debaixo do chuveiro. Eles precisam também da ajuda de pedreiros, materiais de construção para reformar e adaptar esse banheiro. Mesmo sabendo de todas as limitações e barreiras, a Micaele está sempre com esse sorriso no rosto e é bem conversadeira. Ah, a infância não acabou. E a menina também tem sonhos e queria poder brincar de boneca, massinhas. Eu gosto de brincar com papel, eu gosto de brincar de boneca. E nem preciso perguntar se ela gosta dos apresentadores da Record TV Goiás. Ela mesma manda o recado. Oi, oi, Ares. Eu quero só falar uma coisa para você. Eu assisto o seu programa, né? Eu assisto lá na minha TV. É uma TV que eu assisto a ela todo dia. Eu também... Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. O que é isso?